Não encosta, 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 não encosta Por que que tu gostou em mim? Sai de perto, sério, sério Eu quero o que tu quer pra mim, tá porrendo, tá porrendo Ninguém vai tirar minha ração se eu te fizer, se eu te fizer Salve, salve família, riqueza, que eu sou o Bichinavara que eles piquem naquelas crocâncias E a pá, aquela reação, o chinel caiu no chão, mas é pá, eles pro chão mesmo Quem tá na casa é o Brandão85, irmão, chama a vinheta e vão que vão Poucas, poucas Antes do play, tá ligado como é que eu esquema? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, ativa porra do badalo Segue no redes sociais, tá aparecendo na tela do seu YouTube de cada dia Seja um mil... Nossa senhora, no meio deu um perdão, família Achei que ia vir aquela hora e não veio Seja um mil despeitador, mano, igual o Fortaleza Amigo que estiver fazendo é mesmo possível, era isso? Me segue, tá aparecendo na tela do seu YouTube de cada dia, era isso Mas bom, já deve ter aparecido Link na descrição do rateio aí pra me comprar uma câmera Ainda tá rolando, se você quiser ajudar, tá ligado o canal aí Eu não vou comprar uma câmera pra não ter problema mais Com câmera você vai fortalecer, se não, mano, Deus abençoa você da melhor forma, valeu? Deus vai te dar em dúvida, valeu? Deus vai te dar em dúvida, é isso Link na descrição do grupo do WhatsApp se você quiser participar lá do react Hoje em dia eu só fortaleço a galera, tá ligado? Que estiver no grupo Pra mim dar react de graça, mano Mas ali você vai ter que fazer uma paradinha ou outra Um comentário, deixar um like, um bagulho, tá ligado? Uma inscrição Mas mano, é bobeira, mano, acho que é válido, né? Uma troca, então Se você quiser participar e tá disposto a fazer esses bagulhos, mano Tá ligado? Tem uma galera boa ali, tá ligado? Pode trocar ideia, conhecer novos artistas, tá ligado? E fazer collabs, sei lá, mano Pode borotar lá, o grupo é aberto Pode jogar teus links lá, só não vai aflodar, vai na humildade, tá ligado? Que pode, pô, vai ser muito bem recebido Vai ser muito bem vindo no bagulho, tá ligado? A molecada que tá lá, pô, também vai Vai te saudar lá da melhor forma, tá ligado? Que é uma molecada boa lá, super humildade, sangue bom Fé, liga na descrição também do 3 playlists No Spot Life Tem uma de nacional que eu só acrescento Então ela tá grandona, tem mais de 100 faixas Ou menos Não sei, mas tá chegando esse número E tem uma só de lançamento Tá aí, Trap Novas Que só tem 20 faixas Eu tô sempre atualizando Provavelmente essa já deve estar lá Então você brota muito Deixa o like lá pra fortalecer E tem a playlist da galera da cidade aqui de Teresópolis Se você não conhece Teresópolis, tá ligado? Não conhece nenhum artista de Teresópolis E, pô, quer dar uma oportunidade Pô, mano, escuta a playlist aí, tá ligado? Tem muita gente boa aqui Com pouca visibilidade Que, porra, merece muito Merece o mundo Papo reto mesmo Então se você puder fortalecer Deixar o like nessas playlists Vai fortalecer pra caralho, tá ligado? E é poucas Vamos ver de qual é esse bagulho aí Ah, e o último drop Em comemoração de 13k Que tu não tá ligado Se tu não tá ligado Que é aquela prévezinha Que eu deixei no começo E naquele pedaço lá, mano Se alguém quiser, tá ligado? Usar pra divulgar tua música, mano Fala comigo Entra em contato comigo na DM, tá ligado? Que a gente desenrola da melhor forma Precinho baratinho, mano Só pra fortalecer mesmo, tá ligado? E é isso, mano Marpa a galera do underground mesmo, tá ligado? Que tá no corre aí Que não tem aquela situação boa Pra ficar investindo muito dinheiro, tá ligado? Então se você achar válido Tá ligado? Botar uns 20 segundos da tua música ali Vai ter o teu link na descrição Que eu vou botar com certeza, tá ligado? E é isso Ou eu boto um card também Não sei, mano Mas eu vou fazer o bagulho da melhor forma Pra tentar atingir o máximo de público possível Pro teu som, mano Se você quiser, tá ligado? Essa divulgação na intro Que é o que eu boto aqui nos vídeos Divulgação na intro e react Se você quiser, mano Chama lá no DM Que não desenrola É bem mais barato do que o react Com certeza Mas se você quiser Chama lá que não desenrola da melhor forma É isso E brota no meu som Na humildade O link tá na descrição O link tá no card Já passou no card aqui em cima E vai aparecer na tela final Pra tu não perder, mano Não dá mole Fortalece lá na humildade, mano O somzinho tá pica Completamente diferente das waves Que eu tenho trago Mano, eu fiz um trap Um plugzinho O outro foi drill E essa, mano Escuta pra tu sentir Tu escutou a pegada É uma pegada mais hard Mais pesada Tá ligado? E a poucas Valeu? Muito obrigado pela tua atenção até agora E chega de blá blá blá, né? Vamos pra esse som Let's go Bang Bang Tu não vai me travar não, né? Pelo amor de Deus Acabar assim que eu não consegui trazer o do ar Cara, isso é muito importante Eu perdi o vídeo Eu perdi o vídeo É É É É É É É É Caralho, isso lembra da Nath É Estão com essa calça É 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 O que é isso? Pabla 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 Movimentando igual Paulo Maninho Nado na puz igualzinho um golfinho Virado meu estúdio, não tô dormindo Tento lotado não dá bacilo Descarregando essa sub igual milho Fazer dinheiro tá no meu estímulo Toda essa merda me dá Por lá, posso parar de correr Por lá, posso parar de correr Caralho, tem uma dentida no vampiro ali, miado Ei, na hora, griljo, miado Você tá, meu pagão de cão está e eles nem são Mas base de condomínio segura a moção Pabllo, pabllo Ah lá, Vitória, mano Pabllo Fiquei puto, mas eu sou daqueles que não fazem Vou explicar, peraí Pabllo 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 Arrasta boa Cuidado pra não perder mais artista Deu mole Mas é isso, família O que eu ia falar Mano, a calça Lembrei de nave, tá ligado Do Dexter, aquela que ele jogou Ele botou ele na cena Me remeteu isso, até por causa do cenário também Que é Parecido, tem nada a ver Mas é bem parecido, tá ligado Mas o que eu tava falando é o bagulho do Ale Eu não trouxe o react do Ale Eu trouxe? Eu acho que não, mano Eu não consegui gravar, mano Acabou a câmera Travou o bagulho de qualquer forma, tá ligado Por isso que eu tô falando Que eu preciso de uma câmera, tá ligado Porque não tá dando Tem hora que a bateria A bateria não A memória se enche nessa porra Que eu não consigo trazer Mas é isso, mano Cheiro de choramingança É porque eu fui puto E aí o bagulho que eu ia falar Mesmo que não era nada a ver isso Agora que eu lembrei Eu não trago react, mano Se eu ver antes Papo reto Tem os react que vocês pedem Que eu já vi, tá ligado Então eu não trago Pra mim é forçado Eu não faço forçado, tá ligado Então eu vi o react Eu já tinha ouvido a música toda, mano Só que não gravou Então, porra Não vai ver de novo Porque vai ser forçado Vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz Vou tentar Mano, eu não acho maneiro Por isso que eu não trago Tá ligado? Todas as reações que eu trago no canal aqui São espontâneas E as primeiras As primeiras impressões Que eu tenho na música, mano Eu não escuto elas antes Nunca Nunca Em nenhuma hipótese Valeu, família Só essa explicação aí já tá bom Liga na descrição do meu último drop Aquele lá Préviazinha lá do começo Tá lá, tá ligado? Se você quiser divulgação Na intro Só dá um desenrolado Que eu que nem expliquei aí Liga na descrição do meu último drop De novo, cara Não é isso não Liga na descrição do grupo Do WhatsApp do canal Tá ligado? A vibe do som Não, mano Na moral Esquece Ele é muito waves Tá ligado? O bagulho Porra, foda pra caralho O clipezinho tá maneiro Tem essa parada Que remeteu um pouco A nave O nave O som nave do Dexter Naquela época lá Só por causa da causa De motocross mesmo Mas não tem nada a ver Não Só a lembrança Que veio na minha mente Comenta Vocês aí Se bateu na mente De vocês A mesma pegada Tá ligado? Se deu uma arremetida Deu uma lembrada E mano A vibe, mano Os melismos Caco dele Tá ligado? A wave Que ele traz Eu acho muito maneiro O bagulho Sei lá, mano Ele surfa no beat Muito gostoso O bagulho fica Porra, delicioso Tá ligado? As waves que ele faz Mano As melodias Esquece Não tem o que falar não O clipezinho tá maneiro O bagulho bem Rural Assim Vamos botar Rural Tá ligado? Mas pô Tá maneiro Bastante imagem de noite Bastante imagem Um pouco escura Assim Às vezes Contra o sol E tal Mas interessante Curtir Comenta o que você achar Curtir o caralho O bagulho Ficou foda, mano Pô Link na descrição No meu último drop Link na descrição No grupo do whatsapp Link na descrição De três trap lists Uma da galera da cidade Aqui Se você quiser dar oportunidade Pra galera da cidade Teresit De três obras Brota lá Deixa um like Vai fortalecer Tem uma playlist Trap nacional Só com várias Só com várias É ótimo Com várias Que eu vou acrescentando Nessa eu só vou Aumentando a playlist Tá ligado? Mas sempre tô atualizando Então brota lá Que deve tá essa música lá E tem uma trap nova Que é mais curtinha Mas também Essa eu vou também Tá atualizando direto Então mano Se você quiser brotar Mano Brota Tem duas playlists Uma menorzinha Uma maior Uma só de lançamento E outra Não só com lançamento Mas com outras músicas também Que já passaram Da data de lançamento Bom Cês entenderam né mano Não tá vindo Na minha cabeça As explicações Mas é isso Valeu Deus abasou o teu core Mate e Marte Tamo junto E até a próxima Movimentando igual o Pablo Uh 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 Movimentando igual o Pablo Uh 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 Marinho Muito obrigado Pela tua presença Aqui Até nessa tela preta Muito obrigado Pra ficar até o final Mesmo do vídeo Você é foda Você merece o mundo Você merece tudo Que você quiser Na tua vida Na moral mano Mete em marcha Que Deus tá vendo E tu vai conquistar tua meta Independente se você Cria Você crê em Deus ou não Mano Força Universo Sei lá mano O bagulho vai conspirar A favor Se você meter em marcha Certinho Tá ligado Trabalhar Com amor Tá ligado Trabalhar com vontade Com afinco Com afinco Do bagulho Tá ligado Que vai dar bom Momento certo Chega na hora certa Pega a visão Muito obrigado Deus abençoe E se inscreve E dá um brote Nesse som aí Na humildade Pra fortalecer Tá aparecendo aí Na tela final Pro último drop Comemoração de 13k Aqui de inscritos No youtube E é isso Fé Até a próxima Família Yes sir Movimentando igual o Pablo Um